DJ Diogo Andrade, tem a honra de apresentar Gol Terremoto, potência e qualidade em primeiro lugar Gol Terremoto, testando graves Gol Terremoto, especial de racha No comando das mixagens DJ Diogo Andrade DJ que espanca E aí, copiou? A partir de agora, o melhor som do momento Acesse www.djdiogoandrade.com.br Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô A festa vai começar, agora o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Com o Terremoto Especial de Racha Vem, mulher, vem, vem, mulher Vem me satisfaz Se tu quer se divertir, então vem dançar com o papai Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô A festa vai começar, agora o papai chegou 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 Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade Oh, DJ que espanca Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Mulher Vem me satisfaz Se tu quer se divertir, então vem dançar com o papai Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Se inscreva no canal Go Terremoto Potência e qualidade em primeiro lugar Se inscreva no canal Go Terremoto E o DJ que espanca Tiago Eventos Sucesso em todo o Brasil Ela diz que no baile não bebe cerveja Pra não ficar barriguda Diz que mulher tem que ser vaidosa E manter sua postura Na academia ela cuida do corpo Malha pesado pra ficar gostosa Chega de noite ela saca as amigas Toda arrumada, bonita e cheirosa Passando fogo Atenção da rapaziada Vixando, batendo na coxa Não tá nem aí pra nada Com copo de uísque na mão Falou que não bebe Que nada, que nada, que nada Olha só Tá subida Tá zoando Tá subida Na ladra De quando ela pega Ela fica maluca Muito muito safada Muito muito safada Muito muito safada Acesse www.bjdiogoandrade.com.br Eu te pego de jeito Acesse www.bj.com.br O Guandrade DJ Diogo Andrade O DJ que espanca Na balada tô dançando Colado com a gatinha Ó, meu papel que é bom Vou te dar uma massadinha Vou te falar bem baixinho E você guarda um segredo Mas qualquer hora dessas Eu te pego de jeito Gol, terremoto Especial de racha É, 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 é 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 É, é, é Chotinha Tomadinho Ela dança Pacadão Põe a mão no joelhinho Arrasta o bumbu no chão Tá fazendo Chaminho Só aumenta Meu desejo Mas qualquer hora dessas Eu te pego de jeito Sou louco Com a gente Igual Eu gosto Do teu beijo Mas qualquer hora dessas Eu te pego de jeito Tá fazendo Chaminho Só aumenta Meu desejo Mas qualquer hora dessas Eu te pego de jeito Mas qualquer hora dessas Música Tá vendo Com qualquer hora dessas Eu te pego de jeito Tá vendo Tá fazendo Tá vendo Tá vendo Com qualquer hora dessas Eu te pego de jeito Chotinha Tomadinho Ela dança Pacadão Põe a mão no joelhinho Arrasta o bumbu no chão Tá fazendo Chaminho Só aumenta Meu desejo Mas qualquer hora dessas Eu te pego de jeito Sou louco Pacitiva Eu gosto Do teu beijo Mas qualquer hora dessas Eu te pego de jeito Tá fazendo Chaminho Só aumenta Meu desejo Mas qualquer hora dessas Eu te pego de jeito Mas qualquer hora dessas DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade DJ que espanca Und Aurora E aí A E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. DJ Diogo Andrade. DJ Diogo Andrade. O DJ que espanca. Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. DJ Diogo Andrade. DJ Diogo Andrade. Oh, DJ que espanca. Tubarão vai te pegar. Tubarão é aquele que pega, que come e não perdoa. Tubarão é aquele que pega, que come e não perdoa. Mulher de minissaia, rebolo, popozão Vem nadar na minha praia, vem nadar na minha praia Tubarão é aquele que pega, que come e não perdoa Tubarão é aquele que pega, que come e não perdoa Mulher de minissaia, rebolo, popozão Vem nadar na minha praia, vem nadar na minha praia Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil 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 DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade Oh, DJ que espanca Brincadeira 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 Acesse www.bjdiogoandrade.com.br Onde eu tô putinha? Onde eu tô putinha? DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade Mágico, ô mágico Me bate com esse que tira o coelho da cartola Mágico, ô mágico Me bate com esse que tira o coelho da cartola Homem de verdade, amigo Abra o supe e bota a piroca pra fora Hoje eu tô putinha Hoje eu tô putinha Hoje eu tô putinha Sou Aline MC e faço o que você gosta Vou escondendo devagar sua piroca na minha chota Sou Aline MC e faço o que você gosta Vou escondendo devagar sua piroca na minha chota Sua piroca na minha chota Lissa Sua piroca na minha chota Sua piroca na minha chota Lissa Go Terremoto Especial de racha Lissa Mágico O Mágico Que básico é esse que tira o coelho da cartola Mágico O Mágico Que básico é esse que tira o coelho da cartola Homem de verdade amigo Abre o zip e bota a piroca pra fora Hoje eu tô putinha Hoje eu tô putinha Lissa Eu sou Aline MC e faço o que você gosta Vou escondendo devagar sua piroca na minha chora Eu sou Aline MC e faço o que você gosta Vou escondendo devagar sua piroca na minha chora Na minha chora, sua piroca na minha chora Que delícia Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade O DJ que espanca 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 Música Acesse www.bjdiogoandrade.com.br Música Hugo Andrade, DJ Diogo Andrade O DJ que espanca Gol Terremoto, potência e qualidade em primeiro lugar E faz um coraçãozinho E faz um coraçãozinho Tu desceu pro ato Quer ser pipe na balada e ser tratada com carinho Joga um beijo pro DJ que faz um coraçãozinho Ele comanda a festa, só toca a pancadão Se liga a mulherada, esse é o recado do MC Dondon DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade O DJ que espanca Música Quer ser pipe na balada e ser tratada com carinho Joga um beijo pro DJ que faz um coraçãozinho No calor da mulherada, ele sente a pressão Na batida do eletrofunk Elas vão até o chão Descendo até o chão Gol Terremoto Especial de racha Especial de racha E... Es... 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 Est... Especial de racha DJ Diogo Andrade Oh DJ que espanca Acesse www.djdiogoandrade.com.br Eu sinto rebolando, chamando seu nome Pra sair com a boca, ontem tem que ser do jeito homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu sinto rebolando, chamando seu nome Sinto, sinto, rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair com a boca, ontem tem que ser do jeito homem Eu sinto rebolando, chamando seu nome Eu sinto, sinto, rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair com a boca, ontem tem que ser do jeito homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Com o terremato especial de racha Eu sinto, sinto, rebolando, chamando seu nome Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu sinto, sinto, rebolando, chamando seu nome Eu sinto, sinto, rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair com a boca, ontem tem que ser do jeito homem Eu sinto, rebolando, chamando seu nome Santo, santo, rebolando, chamando seu nome Sugo, sugo, rebolando, chamando seu nome Pra sair, pra voltar, quantas tem que ser dozeito homem Hoje eu vou ser tua mulher, isso vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher, isso vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade Oh, DJ que espanca Hoje eu vou ser tua mulher Hoje eu vou ser tua mulher Go Terremoto, potência e qualidade em primeiro lugar Elas querem ficação DJ Diogo DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade O DJ que espanca Acesse Acesse www.djdiogoandrade.com.br Acesse Go Terremoto Especial de racha Tá gostando, né? O mulher independente Ficante na moradeira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Mulher pra ser feliz Ela tá se acabando DJ Diogo Andrade É da noitada que tu acontece Ela fica maluca É de quem pega, pegou Ela tá engraçada Mexendo a censura O dinheiro no bolso Passa o rádio pras amigas Sem compromisso nenhum Ela vai te provar Que é curtir a vida É da noitada que tu acontece Ela fica maluca É de quem pega, pegou Ela tá engraçada Mexendo a censura O dinheiro no bolso Passa o rádio pras amigas Sem compromisso nenhum Ela vai te provar Que é curtir a vida Mulher independente Ficante na moradeira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Mulher independente Ficante na moradeira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Tem que tá solteira Tem que tá solteira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Ela tá se acabando Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil Música Ela tá se acabando Ela tá se acabando Ela tá se acabando Ela tá se acabando Gol Terremoto Potência e qualidade Em primeiro lugar Música DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade O DJ que espanca Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Sequência do Pente Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é um lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é um lance Eu balanço o bumbum ou você prefere Que eu te beijo e me te intererar Quero dançar, eu vou dançar Pra te enriquecer Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é um lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é um lance Sequência do Pente Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é um lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é um lance Eu balanço como ou você prefere que eu te vejo a noite inteira Quero dançar, eu vou descer pra te enriquecer DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade DJ que espanca DJ Diogo Andrade Acesse 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 GOL TERREMATO 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 Novinha de catorze que nunca pegou na cama Imagina a mulher 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 Acesse www.djdiogandrati.com.br Novinha de catorze que nunca deitou na cama Prepare aí mulher que é nessa hora que tu ama Vou te deixar arrepiado, vou te encher de prazer Numa noite de amor eu vou te satisfazer Imagina a mulher GOL TERREMOTO Especial de racha Novinha de catorze que nunca deitou na cama Prepare aí mulher que é nessa hora que tu ama Vou te deixar arrepiado, vou te encher de prazer Numa noite de amor eu vou te satisfazer Imagina nós no quarto, na cama, deitado Fazendo amor gostoso, amor bandido, amor safado Imagina nós no quarto, na cama, deitado Fazendo amor gostoso, amor bandido, amor safado Imagina a mulher Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil Imagina nós no quarto, amor bandido, amor safado Imagina nós no quarto, na cama, deitado Fazendo amor gostoso, amor bandido, amor safado Novinha de catorze que nunca deitou na cama Prepare aí mulher que é nessa hora que tu ama Vou te deixar arrepiado, vou te encher de prazer Numa noite de amor eu vou te satisfazer Imagina mulher Numa noite de amor DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade DJ que espanca Anytime de amor eu vou te deixar arrepiado, vou te deixar arrepiado Maria A CENSA CIMA A CENSA CIMA A CENSA CIMA A CENSA CIMA GOL TERREMATO Potência e qualidade em primeiro lugar VESTA NÃO PARA LUIGI As mãos pra cima Entra no clima Dá meia volta VESTA NÃO PARA É pura loucura Vem me segurar As mãos na cabeça VESTA NÃO PARA DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade O DJ que espanca As mãos pra cima Entra no clima Dá meia volta VESTA NÃO PARA É pura loucura Vem me segurar As mãos na cabeça VESTA NÃO PARA Como domar a força do mar me trouxe você galega O calor do sol aquece o momento no meu pensamento Como parar esse bailar descontrolado ao mesmo Esse fogo queima por dentro e lento VESTA NÃO PARA As mãos pra cima Entra no clima Dá meia volta VESTA NÃO PARA É pura loucura Vem me segurar As mãos na cabeça VESTA NÃO PARA A balança que é uma loucura Vem me a meu ato Vem me ficar parado Vem me se com tudo A balança que é uma loucura Vem me a meu ato Vem me ficar parado VESTA NÃO PARA Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil 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 GOL TERREMOTO ESPECIAL DE RACHA GOL TERREMOTO ESPECIAL DE RACHA São os amigos Go Terremoto, potência e qualidade em primeiro lugar Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil Ex é sempre ex, ficante sempre é ficante Fiel é fiel e amante é amante Ex é sempre ex, ficante sempre é ficante Fiel é fiel e amante é amante Ex é sempre ex, ficante sempre é ficante Fiel é fiel e amante é amante Ex é sempre ex, ficante sempre é ficante Fiel é fiel e amante é amante DJ Diogo Andrade DJ Diogo Andrade O DJ que espanca DJ Diogo Andrade 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 Pra fiel eu dou carinho, pra ex dou atenção Na picante eu dou beijinho, amante é pente no colchão Eu gosto de todas elas, mas prefiro a novinha Sou do bonde dos eternos safados de carteirinha Eu gosto de todas elas, mas prefiro a novinha Sou do bonde dos eternos safados de carteirinha Safado de carteirinha Safado de carteirinha Entre em contato, agora com DJ Diogo Andrade Pelo fone, zero operadora, quarenta e quatro Nove nove dois um, sete oito quatro um Safado de carteirinha Safado de carteirinha Safado de carteirinha